Salve galera! Beleza! Tô aqui na água mais uma vez, com quem? Comigo! Com o Robson! Vocês viram o último vídeo dele que eu fiz com ele Esse é mais um vídeo que a gente vai fazer de treino, fazer um treino de peito Não pode ser um treino pesado, pelo menos pra mim que eu não tô com a minha mão zoada Mas ele vai fazer com a carga dele aí também ou com a minha, acompanha aí Beleza? O Robson já deu uma mudada no shape velho, tem uns 15 dias 15 dias, passa rápido pra caramba Tive que dar uma ganhada aí E ele já deu uma enchida aí Deu uma desenhada também E bora treinar, fechou? Tamo junto, deixa o seu like, comenta, compartilha aí Vamos pra cima E aí 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 Isso aí, já fizemos o primeiro exercício aqui, primeira série Já pra dar o pump já, né? E vamos pro segundo agora Beleza? Copinha o treino, faça o treino Fechou? Fechou? Fizemos o segundo Exercício, ele tá finalizando aqui Beleza? Agora vamos fazer Um reto Já tá dando o pump já Tá bem legal Já tá dando o pump já, né? Já tá dando o pump já, né? A gente já fez três, três exercícios Tá bem intenso, por quê? Porque a gente tá descansando um pouco Sai um, sai outro Terminou a máquina, vai outro Então fadiga mais rápido, tá ligado? E olha que a gente não tá treinando Pesado, pesado Até porque não tem necessidade De tá treinando pesado Beleza? Vamos fazer mais um agora Qualquer coisa a gente faz outro Depois aí Mas talvez seja o último Beleza? Mete um supino reto Mas é um supino tipo curto A gente não vai jogar até em cima Vai ser mais ou menos até a metade Um treino que eu fiz aqui Com Maurício Medeiros Há uns dois anos atrás 2017, mano O primeiro vídeo que eu fiz aqui Foi muito foda Eu lembro até hoje E agora a gente vai fazer esse supino lá Show, regação Everybody thinks they've seen the transformation But really they've only seen where I was And where I am now They don't see the work I wanna show people that nothing happens by accident And nothing comes to you unless you work for it Uh, 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 uh-uh, uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL Beleza? Valeu!